Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de passar o dia inteiro em queda frente ao real, no fechamento o dólar comercial virou e terminou com leve alta nesta quinta-feira. A alta para a moeda norte-americana foi de 0,06%. E a moeda norte-americana então termina o dia aos R$ 3,31 mais R$ 0,50 depois de passar a maior parte do pregão, como eu falei, em queda nesta quinta-feira. Na semana o dólar registrou uma queda de 0,59%, enquanto no mês teve uma alta de 1,34%. No trimestre apresentou um avanço de 4,64% e no ano de 2017 registrou uma valorização de 1,93%. Os dados foram divulgados agora há pouco pela agência CMA, lembrando que hoje foi a última sessão do ano. O que também subiu hoje foi o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, que teve uma alta de 0,35% até este momento. O fechamento deste mercado acontece logo mais às 18h e nesse momento o índice Bovespa aparece então aos 76.341 pontos. Índice Bovespa que vem sendo influenciado positivamente pelas ações das empresas de varejo durante esta semana, impactadas pelas boas vendas de Natal. Ontem, por exemplo, cinco empresas estiveram entre os destaques positivos do índice Bovespa. Cinco empresas de varejo, entre elas, lojas americanas com uma alta de 4,08% nos papéis, lojas Renner com valorização de mais de 2,5%, pão de açúcar com alta de 1,05%, Magazine Luiza com valorização de 2,40% nos papéis e Natura com alta de 4%. No dia de ontem, então, altas importantes para as empresas de varejo que estão aí impactando positivamente também no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E o Ministério do Trabalho divulgou esta semana o levantamento do emprego e desemprego do Brasil, depois que começou a vigorar a nova legislação trabalhista a partir do dia 13 de novembro. Os números mostram que o setor agropecuário teve um recuo na criação de novas vagas. O saldo entre as contratações e as demissões ficou negativo para o ano de 2017. Mais detalhes na reportagem de Odacil Canepa. O saldo de empregos formais no Brasil teve resultado negativo em novembro, com redução de 12.292 vagas, uma variação negativa de 0,03% em relação ao outubro. Segundo o Ministério do Trabalho, foram 1.111.000 contratações e 1.124.000 pessoas demitidas no mês passado. Na avaliação do governo, o número não representa interrupção no processo de crescimento da economia. A economia rural, que sempre sustentou a criação de empregos e também as exportações, teve um leve recuo em outubro. Uma das razões foram as demissões nas lavouras de cana-de-açúcar. Veja os números da agropecuária. Contratações, 60.762. Demissões, 82.523 pessoas. Retração de 1,34%. Cana-de-açúcar, demissões de 8.397 pessoas. Em São Paulo, demissão de 3.907 pessoas. Três estados da federação tiveram aumento nas contratações. O destaque foi o Rio Grande do Sul. Odacil Canepa para o SBA. E o assunto por aqui agora é o feijão. A cultura está em fase de enchimento de grãos, maturação e também de colheita no estado do Rio Grande do Sul. As lavouras apresentam um bom aspecto, mas começam a ressentir a falta de umidade no solo, de acordo com a Emater. Os agricultores estão fazendo os manejos pertinentes e as produtividades estão ficando em torno a partir de 1 tonelada e 200 quilos por hectare até 1 tonelada e 800 quilos por hectare lá no estado do Rio Grande do Sul. E o preço do feijão na última semana teve uma queda de 0,55% em relação à semana anterior. O preço da saca de 60 quilos aparece por R$ 130,81, de acordo também com a Emater. Já os negócios estão parados, com pouco interesse de compra pelos grandes consumidores, influenciados também pela queda do consumo de feijão, que é comum aí nessa época do ano. No fim do ano sempre se consome menos feijão do que durante os outros períodos do ano, que não marcam aí os períodos de férias. Feijão então em queda de mais de 0,5% no último levantamento semanal da Emater. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação de mercado agrícola e também com a previsão do tempo. Não saia daí! Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e o assunto por aqui agora é o café. O café robusta teve um dia de alta hoje na Bolsa Futura de Londres buscando consolidação. De olho no painel eu começo destacando a alta do contrato de janeiro, que hoje subiu 0,17% na Bolsa de Londres. Os contratos então de janeiro ficaram em US$ 1.709 a tonelada, com essa alta de 0,17%. Já os contratos de março subiram 0,23% nesta quinta-feira, passando para US$ 1.715 a tonelada. Contratos entregues em maio, com valorização de 0,17% por US$ 1.724 a tonelada. E contratos entregues em julho, alta de 0,11% por US$ 1.760 a tonelada. Café arábica na Bolsa de Nova York também em alta nesta quinta-feira. Contratos entregues em março subiram 0,24% hoje lá na Bolsa Futura de Nova York, passando para US$ 1,24 por libra-peso. Os contratos entregues em maio de 2018 subiram 0,23% e ficaram em US$ 1,27 por libra-peso, enquanto os contratos que vencem em julho de 2018 aparecem por US$ 1,29 por libra-peso. Já passamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje também teve um dia de alta, à exceção do contrato de dezembro, que teve uma leve queda de 0,03%. No ajuste anterior, o valor da saca para o mês de dezembro deste ano, que está quase terminando, aparecia por US$ 147,05 e nos últimos negócios aparece em US$ 147. Contratos entregues em março de 2018, em alta de 0,29%, com o valor da saca no ajuste atual por US$ 157,15, ficando ainda mais alto nos últimos negócios. Já os contratos entregues em setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, com 400 negociações nesta quinta-feira, tiveram alta de 0,22%. O valor da saca, que ontem aparecia por US$ 155,90, hoje passou então para US$ 156,25 no ajuste atual, caindo US$ 0,05 nos últimos negócios. Por último, eu destaco o contrato de setembro de 2019, que teve uma variação positiva hoje de 0,18%, e o valor da saca passou para US$ 168,50. Dia de alta, portanto, para o café robusto em Londres, café arábica em Nova Iorque, e também café BMF Bovespa, negociado aqui na B13 em São Paulo. E para saber se vem chuva para os cafeicultores do centro-sul do país, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, vem aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Agroclima. Oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. As regiões produtoras cafeiras do centro-sul do Brasil ainda devem ser muito beneficiadas ao longo das próximas semanas, porque segue tendo previsão de chuva abrangente e também frequente nas principais áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Dessa vez, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada aqui no sul de Minas Gerais, São Paulo e até na faixa norte do estado do Paraná. Nos próximos cinco dias tem previsão de chuva no centro-sul do Brasil e de maneira bastante intensa em áreas produtoras aqui do sul de Minas Gerais, alcançando até a região da Mogiana, na faixa norte do estado de São Paulo. Acumulados que podem facilmente superar 70 milímetros em apenas cinco dias. E essas instabilidades vão conseguir se espalhar pela maior parte do centro do país. Então, tanto a região centro-oeste como o sudeste e até áreas produtoras de café do norte do Paraná seguem recebendo chuvas fortes e com potencial para seguir mantendo a umidade do solo mais elevada. No decorrer da segunda semana, entre os dias 3 até o dia 7 de janeiro, as chuvas agora migram um pouco mais para as áreas mais ao norte. Conseguem avançar pela região norte até nordeste. Então, por conta disso, as principais regiões que devem seguir recebendo chuvas mais intensas ficam concentradas aqui no estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até o Espírito Santo. Conforme as instabilidades avançam, a chuva perde intensidade no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, tem predomínio até de tempo seco, enquanto que entre Santa Catarina e também áreas produtoras de café do Paraná, as instabilidades perdem bastante intensidade. Tem previsão de algumas pancadas de chuva, mas de maneira muito isolada e que devem ocorrer intercaladas com dias de tempo mais seco. Já no decorrer da terceira semana até o dia 12 de janeiro, as chuvas conseguem se tornar abrangentes novamente pelo centro-sul do Brasil. Um canal de umidade ainda vai seguir atuando aqui no centro do país e consegue manter as chuvas fortes, especialmente no estado do Mato Grosso, pancadas mais significativas entre o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e grande parte também de áreas produtoras de café do sudeste e do estado do Paraná. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva frequente nas principais áreas produtoras de café do centro-sul, o que segue mantendo cenários bastante otimistas em relação ao desenvolvimento dos cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Combinado, Juliana Rezende. E depois de um 2017 difícil para o trigo, o setor só quer agora olhar para frente esperando um 2018 mais otimista. Aqui em São Paulo, a aposta para essa virada está na variação de sementes, na qualidade de sementes e também na otimização das variedades. É o que diz o presidente da Câmara Setorial do Trigo do estado de São Paulo, Maurício Giraldele, com quem eu conversei aqui na Bolsa de Valores. Ainda modesta, a colheita aqui no estado paulista, ela mais que dobrou nas últimas três safras, atingindo 240 mil toneladas. A demanda para o processamento chega a 2 milhões de toneladas. Vamos acompanhar a entrevista com o presidente da Câmara Setorial do Trigo, Maurício Giraldele. Maurício Giraldele, presidente da Câmara Setorial do Trigo, seja bem-vindo ao SBA. Um ano complicado para a cadeia do trigo, né? Sem dúvida, foi um ano bem difícil. Não só para a cadeia do trigo, né? Para a economia de uma forma geral. A gente teve uma quebra de safra bem significativa no Rio Grande do Sul e no Sul do Paraná. Primeiro teve já a diminuição diária, né? Que passou dos 10% e depois a quebra na safra ainda para piorar. Exatamente. Mas, em compensação, a gente vê os nossos irmãos argentinos com uma safra excepcional esse ano. Que deve ajudar muito o Brasil na questão de demanda do trigo. Como é que fica a questão para o produtor esse ano com essa quebra da safra? Ele está diminuindo aí as esperanças em relação ao trigo e migrando para outras culturas cada vez mais? Então, para 2018 a expectativa é que haja uma redução da área plantada de trigo em detrimento de todas essas questões que nós tivemos em 2017. E também pelo milho estar mais apreciado que o trigo. Ele deve perder um pouco de área para o milho, sem dúvida nenhuma. E a quebra na safra, especialmente no Rio Grande do Sul, se deve principalmente ao volume de chuvas no período da colheita, né? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos chuvas históricas para esse período. Tipo de coisa que não tem contornar, né? Como contornar? O produtor está sempre lá, fezando e conversando com o São Pedro para que colabore, né? É. Infelizmente, a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Existem essas interferências climáticas que ninguém pode controlar. Maurício, entrada do trigo da Rússia é uma possibilidade aí, né? De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que já teria, inclusive, autorizado para que ela começasse no ano que vem. Como é que fica para o produtor? Como é que fica para a nossa cadeia do trigo aqui no Brasil? Olha, a minha opinião, como consumidor de trigo, é pouco provável que o Brasil importe trigo russo. Não por questão de qualidade, etc., mas por uma questão comercial. Basicamente, o Brasil é um grande importador de trigo argentino. E hoje o preço de um trigo argentino está 40 dólares, na média, abaixo de um trigo russo. Então, ele é um trigo que não vai ter demanda nos níveis atuais de preço. E essa grande entrada do trigo argentino desvaloriza o nosso trigo aqui no Brasil? Como é que fica para o produtor, se repasse? Olha, hoje o trigo argentino é um dos trigos mais baratos do mundo. Então, a Argentina, ela vem buscando novos mercados nos últimos tempos. Fez com que isso desse mais liquidez para os produtores argentinos. Ou seja, se a gente está competindo com alguns outros mercados, a tendência é que o preço tenha uma certa alta. Tanto que esse ano a gente não viu o preço de trigo argentino muito baixo. Eles testaram alguns níveis em 168 dólares, mas mesmo em plena colheita, o trigo está sendo vendido em uma média de 175 dólares. No porto, que dá uns 150 dólares mais ou menos ao produtor. E eles têm a vantagem tributária na compra dos insumos, né? Que o produtor brasileiro é o que mais paga no fim da conta. Sim, aqui é. Falar em tributo no Brasil é chover no molhado, né? Aí o produtor tem que sempre fazer aquela gestão, né? Aquela preparação, não tem jeito, ele já sabe. Mas é sempre bom ouvir e continuar monitorando tudo isso, né? Sim. E, ademais, a Argentina, com a queda na tributação das exportações, primeiro foi no trigo e milho, agora começa em janeiro da soja. Eles devem reduzir cerca de 12% o imposto da soja, que vai ser gradual mês a mês, vai cair 0,5%. No trigo já aconteceu e isso fez com que os produtores se animassem e investissem na cultura. E sempre que se abre as portas para um novo mercado, como é essa possibilidade da Rússia, você acredita que não, mas ainda existe essa possibilidade. Há uma grande preocupação também com a entrada de novas pragas aqui para o Brasil, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Brasil já chegou a importar trigo russo. No Brasil já entrou trigo do leste europeu. Rússia, Polônia, Ucrânia já exportaram trigo para o Brasil e nós não tivemos nenhum tipo de problema com praga quarentenária, nada disso. Mas é sempre, é o que eu disse, na mesma paridade de preço, o importador brasileiro vai preferir importar um trigo argentino. Por ser muito menos burocrático, ele já conhecer todos os trâmites legais para desembaraçar o trigo nas fronteiras brasileiras. Certo. Além da entrada das novas pragas que a gente falou, também da quebra da safra, diminuição da área plantada, a gente também pode destacar que, apesar de todo esse cenário, teve uma melhora significativa na qualidade das sementes, e especialmente aqui no estado de São Paulo, né Maurício? Sem dúvida nenhuma. A gente está trabalhando desde 2013, buscando criar novas variedades junto com a pesquisa. É a primeira vez que eu vejo pesquisa e indústria conversando, dando o melhor apoio ao produtor rural, fazendo ele pensar um pouco fora da porteira. e nós conseguimos desenvolver novas variedades que são excelentes para o consumo da indústria. Que já estão disponíveis no mercado? Já começam a estar disponíveis na próxima safra. Ah, perfeito. A projeção para a próxima safra, qual que é? No estado de São Paulo, a gente acredita que tem uma manutenção diária. Ou seja, a gente deve colher as 250 mil toneladas que a gente vem colhendo nos últimos 2, 3 anos. Tá certo. Maurício, para terminar, a gente vinha acompanhando aí os preços do tribo ao longo do último mês, especialmente aí em novembro, início de dezembro. Os preços vinham caindo muito, tanto no mercado físico, quanto no mercado futuro, em função dessa grande oferta global, inclusive. E agora, nos últimos dias, na última semana, a gente observou os preços começando a reagir. E aí, o que fez com que essa alteração pudesse ser percebida? Então, basicamente, nós tivemos uma grande quebra. A Austrália teve uma grande quebra de safra, o que fez com que os tradicionais importadores da Austrália buscassem novas origens. Foi o caso do trigo russo, que está em evidência e está sendo disponível para vários países no mundo. E também o que aconteceu para aumentar os preços CIF do trigo foi a alta do frete marítimo. A gente vê um grande volume de demanda por navios e o frete marítimo tem subido muito, subiu cerca de 20%. E qual é a expectativa dos preços agora para o início do próximo ano? Tanto no mercado físico quanto no mercado futuro? A tendência é a manutenção de preço ou até uma certa elevação. A partir de março, eu acredito que deva subir um trigo argentino entre 10 e 15 dólares. Está certo. Maurício, obrigada pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. Perfeito. Esse foi, então, Maurício Giraldelli, presidente da Câmara Setorial do Trigo. E nós voltamos ao programa. E ainda falando em trigo, os preços do trigo, tanto no estado do Paraná quanto no Rio Grande do Sul, vêm em alta no mês de dezembro, de acordo com o indicador CPE para o mercado físico, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No estado do Paraná, o trigo tipo pão ou melhorador teve uma alta de 1,76% no último levantamento diário. Com isso, o valor da tonelada que vinha em R$ 660,67 passou para R$ 672,30. Como eu falei, uma alta de quase 2% no dia. E no acumulado do mês, a alta do trigo tipo pão ou melhorador no estado do Paraná chega perto dos 4%. E o trigo tipo brando no Rio Grande do Sul também tem alta no mercado físico. O valor da saca passou de R$ 573,04 para R$ 581,39 no último levantamento diário. Uma alta de quase 1,5% no dia e de 0,42% no acumulado do mês. Quase 0,5% no acumulado do mês de dezembro. E o trigo no mercado futuro teve queda hoje lá na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui na tela. Os contratos entregues em março tiveram uma leve queda hoje de 0,05%, passando para R$ 4,27 o bushel. Os contratos entregues em maio de 2018 tiveram uma desvalorização de 0,11%, passando para R$ 4,40 o bushel. E os contratos entregues em julho também tiveram uma queda de 0,05%, assim como os contratos de março. E ficaram, então, por sua vez, em R$ 4,54 o bushel. O fechamento para o trigo, então, nesta quinta-feira. E você vai ver depois no intervalo como se comportou o milho e a soja na última sessão do ano. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B13 em São Paulo. Agora, 6 horas e 6 minutos, horário de Brasília. E é muito importante conhecer a fase das interferências das plantas daninhas na lavoura, que é para não comprometer os recursos básicos. Veja na reportagem de Valdir Pacheco como traçar um bom plano de manejo. Nossa equipe voltou no campo de ensaio com 20 variedades de soja que está sendo conduzido em Sinop, no norte do estado. O primeiro passo foi fazer a proteção individual com as perneiras, que é uma espécie de bota para nos proteger de possíveis ataques animais peçonhentos, como cobras, por exemplo. Na área de experimento, algumas parcelas de ensaio estão sem controle de plantas daninhas propositalmente, deixando assim emergir espécies nativas da região. A matocompetição, além de degradar o solo, coloca em risco o potencial produtivo da cultura da soja. Este ensaio foi implantado no dia 2 de dezembro, com a finalidade de avaliar herbicida de contato e residual. Aqui a gente vê a soja completamente limpa e após 21 dias de controle, ainda está começando a surgir as ervas daninhas dentro das parcelas. Então a gente começa a traçar o norte para aqueles tipos de ervas daninhas, os tipos de herbicida que foram usados, e qual que segura as ervas daninhas. Porque a gente tem fedegoso na área, guanchuma, tem corda de viola, tem leiteiro. Então tem vários tipos de espécies de ervas daninhas e cada herbicida tem um controle, uma ação de controle sobre essas ervas daninhas. Aí a gente começa a ter um melhor posicionamento de controle. E para traçar um plano de manejo, o primeiro passo é identificar as espécies. Após essa identificação, a gente traçou um plano de manejo com alguns produtos de contato que pegariam as ervas daninhas já emergidas e as ervas daninhas que poderão vir e ser emergidas. E aí você faz o controle para avaliação posteriormente. É importante conhecer as fases onde a interferência das plantas daninhas pode ser prejudicial para a soja, porque competem principalmente pelos recursos básicos como água, luz e os nutrientes. A guanchuma, por exemplo, existe uma variedade muito grande aqui nas áreas de Mato Grosso. Isso, são mais de 10 espécies que você pode encontrar, desde folha larga, essas folhas estreitas. Essa seria a corda de viola, uma espécie daninha, que além de poder vir a competir com a cultura da soja, ela pode ser hospedeira de pragas e doenças, além de ocasionar perca no momento da colheita, porque ela causa uma enramifração grande e aí a hora que está colhendo a soja, ela sobe sobre a soja e aí o molinete pega essa espécie daninha e fica jogando fora a soja no momento da colheita. Então, se não fazer o controle no momento adequado dela, ela pode ocasionar até perda na colheita. Esse aqui é o fedegoso? É, o fedegoso é uma espécie de erva daninha que pode competir com a soja. O sistema é de difícil controle, por causa do sistema radicular, que é muito agressivo. E o produtor tem que tomar muito cuidado, porque no momento da colheita, se ele sementear e a máquina colher a semente, isso ele causa... A semente dele é tóxica para o ser humano. E isso não pode. A carga do grão dele pode ser condenada pela indústria. Isso na classificação de grãos. Na classificação de grãos. Antes da implantação da soja, aqui foi cultivado o sorgo. E agora ele passa a ser uma erva daninha na cultura da soja. Além de servir como hospedeira para pragas, que a gente pode ver vários ataques de espodóptra nele, que depois que feito o controle dessa erva daninha, vai migrar para a cultura da soja. Valdir Pacheco, para o SBA. E para saber como fica o tempo para os produtores de soja do centro-norte do país, vem aí mais uma vez Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Algumas lavouras de soja do interior do Nordeste vêm apresentando diminuição da disponibilidade hídrica do solo. Como é o caso aqui da Bahia, grande parte também do estado do Piauí, apenas no Maranhão, é que os índices ainda seguem um pouco mais elevados, superando 90%. Agora, nos próximos cinco dias, ainda não tem previsão de retorno de chuva mais forte nas áreas produtoras de soja do Nordeste. Tem previsão de tempo firme ainda, especialmente nessas áreas mais claras do mapa. Apenas aqui no Oeste é que ainda chove, mas de maneira mais fraca. As instabilidades ainda não ganham intensidade, as pancadas ainda ocorrem com baixo volume. Agora, na região norte, instabilidades tropicais seguem abrangentes e também com forte intensidade. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros aqui no estado do Amazonas. Já no decorrer da segunda semana é quando as condições climáticas voltam a favorecer as áreas produtoras de soja do Nordeste. Dessa vez, um canal de umidade aqui que acaba atuando nessas áreas mais escuras do mapa consegue avançar pelo interior do Nordeste. O sul da Bahia é que deve receber as pancadas mais fortes. Previsão de acumulados de até 100 milímetros. Grande parte da Bahia, sul do Maranhão e Piauí também e grande parte também do estado do Tocantins e do Pará é que devem receber as chuvas mais fortes no decorrer deste período. Já no decorrer do terceiro período as instabilidades voltam a perder intensidade. Então até chove por alguns momentos de forma mais expressiva em áreas produtoras de soja do Nordeste. Só que essa chuva não dura muito tempo. Já durante a terceira semana até o dia 12 do mês de janeiro as instabilidades perdem força no Nordeste e as pancadas voltam a se tornar cada vez mais fracas e também irregulares. Então ao longo das próximas semanas até volta a chover por alguns momentos em áreas produtoras de soja do Nordeste. Só que essa chuva como ela não dura muito as instabilidades voltam a perder um pouco mais de intensidade. Mesmo assim os cenários ainda devem ser otimistas ao longo das próximas semanas porque essa chuva mais forte volta a ter potencial para aumentar os índices de umidade do solo e beneficiar o desenvolvimento das lavouras de soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E esse cenário mais otimista para a previsão do tempo tanto aqui para o Brasil quanto para a Argentina na produção de soja continua pressionando as cotações da oleaginosa lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel eu destaco primeiro o contrato entregue em janeiro que hoje teve uma queda de 1,02% a queda para o contrato de janeiro nesta quinta-feira na Bolsa Futura de Chicago. Com isso, o contrato que vence em janeiro passou para R$ 9,45 o bushel. Os contratos entregues em março tiveram uma queda ainda mais significativa de 1,11% passando para R$ 9,56 o bushel. Contratos entregues em maio em queda de 1,09% por R$ 9,67 o bushel e contratos entregues em julho de 2018 em queda de 1,03% ficando em R$ 9,78 o bushel. Todos os principais contratos em queda acima de 1% nesta quinta-feira para a soja lá na Bolsa de Chicago perdas bem significativas. E na última sessão do ano a soja BMF Bovespa negociada aqui na B3 em São Paulo também teve queda. Os contratos entregues em março de 2018 caíram quase 1% hoje de 0,94% e os contratos entregues em maio tiveram uma desvalorização de 1,02% O que também caiu hoje foi o milho lá na Bolsa de Chicago Os contratos entregues em março tiveram uma perda de quase 0,5% passando para R$ 3,52 o bushel nos últimos negócios. Contratos entregues em maio queda de 0,55% R$ 3,60 o bushel é o valor para o contrato entregue em maio de 2018 Já os contratos que vencem na metade do ano lá em julho caíram 0,40% nesta quinta-feira passando para R$ 3,69 o bushel enquanto os contratos entregues em setembro tiveram uma desvalorização de 0,39% ficando em R$ 3,76 o bushel E o milho BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo teve comportamentos distintos nesta quinta-feira Os contratos entregues em janeiro e março subiram enquanto os contratos entregues em maio e setembro caíram Eu começo destacando então os contratos que vencem agora no início do ano em janeiro de 2018 que hoje subiram quase 0,5% Temos o ajuste anterior onde o valor da saca aparece por R$ 33,30 e temos também os últimos negócios que ficou R$ 15,00 acima do ajuste anterior Contratos entregues em março alta de 0,59% No ajuste anterior o valor vinha em R$ 34,09 e nos últimos negócios R$ 20,00 acima para a saca de março Contratos entregues em maio próximos da estabilidade com uma leve queda de 0,06% No ajuste anterior ontem o valor da saca aparecia por R$ 33,00 Hoje nos últimos negócios não ajuste atual não temos o ajuste atual aqui somente os últimos negócios o valor da saca ficou R$ 0,02 abaixo E os contratos entregues em setembro de 2018 caíram 0,25% nesta quinta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo Ontem o valor da saca para setembro de 2018 aparecia em R$ 32,38 e nos últimos negócios a saca ficou então R$ 0,08 abaixo como eu falei não temos ainda o ajuste atual para o milho nesta quinta-feira Com isso eu encerro o programa de hoje desejando para você de casa uma boa noite e eu volto amanhã 5h35 da tarde horário de Brasília até lá